Gente, eu vou fazer um suco agora. É duas maçãs, duas cenouras e uma laranja. Você bate tudo na centrífica e não põe água. Agora eu coloco o suco de um limão. Gente, vamos colocar uns cubinhos de gelo para ficar geladinho e pode tomar. Uma delícia. Agora eu peço para vocês um like aí no meu canal, inscreva-se no meu canal para o canal crescer. Beijo. Tchau.